Olá, conheçam no O Ponto de hoje as principais notícias desta semana. Em Ponta Grossa, no Paraná, os desbravadores se uniram aos funcionários da afiliada do SBT na região com o objetivo de arrecadar agasalhos para famílias carentes. A mobilização, que também contou com o apoio da ADRA, a Agência Humanitária da Igreja e a Educação Adventista, conseguiu reunir mais de 4 mil peças que com certeza irão aquecer muita gente no inverno rigoroso da região. Você conhece o Ministério dos Surdos Adventistas? Eles são mais de 160 grupos em todo o Brasil estudando a Bíblia através da linguagem brasileira de sinais. Nós conversamos com o líder do Departamento de Missão Global da Igreja Adventista para oito países da América do Sul, Edson Choque, que nos contou como funciona esse projeto e quais os sonhos para esse ministério. Confira! Olha que legal, o Hospital Adventista de Belém promoveu um super casamento comunitário para os funcionários. O projeto se chama União Legal e busca apoiar os colaboradores na formação civil de suas famílias. Para os oito casais, foi um sonho realizado. Parabéns a todos! E lá vem novidades! Na semana que vem, dia 28, estreia a série O Novo Governo, mais uma produção original do Felicet Play. Serão oito episódios que mostram a última semana de Cristo antes de sua morte, tudo ambientado nos dias atuais. Ficou curioso? Acesse youtube.com.br Felicet Play para conferir o teaser agora mesmo. Essas e outras notícias você encontra lá no nosso portal noticias.adventistas.org. Baixe também o nosso aplicativo Notícias Adventistas para receber tudo na hora. Um abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! E aí